Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, mais um ano começando, né? Graças a Deus o ano voou, né? E aproveitamos bastante e a gente já vai começar o ano se cuidando, né? Tô aqui chegando na Lohane pra poder fazer a massagem hoje. Vou ver, né, o que eu vou fazer hoje e aí eu mostro pra vocês direitinho depois, né? Tô ansiosa, gente. Esse ano, esse ano não, final do ano eu já comecei a me cuidar, mas esse ano eu quero me cuidar mais ainda. Durante a gestação toda eu falava, nossa, a hora que, depois que o Benício nascer e tal, eu quero me cuidar mais e tudo. E esse ano vai ser o ano de me cuidar, né? A gente se sentir melhor, a gente já dedica tanta casa, filhos, a tanta coisa, então é bom a gente cuidar da gente também, né? Eu já iniciei esse procedimento de ultrassom, mas não se assustem com essa fumacinha aí não, que o procedimento totalmente indolou. E ele é indicado pra aquelas gordurinhas localizadas, pra trazer mais firmeza a pele, pra celulite, pra tratamento também de fibrose. E como eu acabei de passar por uma gestação, tem umas gordurinhas ali que me incomodam, então passei aí pela minha primeira sessão. E é super simples, rápido esse procedimento, e eu tô super ansiosa pra fazer as outras sessões, gente. Tô andando aqui, tô chegando perto do antigo shopping, né? Do Betting Shopping. Agora não é shopping mais, nem sei o que é agora, mas trabalhei muito tempo aqui, gente, no Betting Shopping, numa loja. Gostava muito de trabalhar, assim, não gostava do horário de shopping, mas gostava muito de trabalhar nessa loja. Era muito bom. E aí eu tô lembrando aqui do trajeto que eu fazia pra ir pro trabalho, né? Era ruim só o horário mesmo, mas eu amava a companhia das meninas, né? Era muito bom trabalhar junto com as meninas que trabalhavam com a gente na época. Era aqui, gente, ó. Tirou até a logo do shopping que tinha ali. O shopping era aqui. Todo dia eu vinha pra cá, saia tarde da noite. Geralmente meu horário era da tarde pra noite, raramente eu trabalhava na par da manhã. E, ó, nossa, quantas vezes eu vim pra cá. Esse shopping era bem pequenininho, sabe? Em vista dos outros que tem hoje em dia. Era aqui, gente, ó. Tirou até a logo do shopping que tinha ali. O shopping era aqui. Todo dia eu vinha pra cá, saia tarde da noite. Geralmente meu horário era da tarde pra noite, raramente eu trabalhava na par da manhã. E, ó, nossa, quantas vezes eu vim pra cá. Esse shopping era bem pequenininho, sabe? Em vista dos outros que tem hoje em dia. Nunca, gente, na minha vida, nessa época eu trabalhava aqui e nunca imaginei que eu ia um dia trabalhar com a internet. Nunca imaginei na minha vida. Eu acho que todo mundo, assim, né, que me conheceu nessa época e depois ficou sabendo que eu tenho um canal, nem eles acreditou. Porque eu era a timidez em pessoa, né? Mas aí a gente já aprende a se soltar mais, né, conforme vai fazendo os vídeos, né? Mas, nossa, é muito bom, né? Ver como que era a nossa vida antes, agora, né? É muito bom. A gente já aprende a se soltar mais, né?